Olá pessoal, estamos aí mais uma vez. Dessa vez eu vou mostrar para vocês uma massagem chinesa tradicional. Nós estamos no centro de massagem e acupuntura do Dr. Han, aqui em Xi'an, na China. E vamos fazer uma massagem chamada Tuina. Essa é a massagem, tá? Ela é originada na China mais de dois mil anos atrás. E promove relaxamento dos músculos e promove a circulação sanguínea. E também é bom para evitar dores de cabeça e dores lombares, tá ok? Esse aqui é o Dr. Han, que vai fazer a nossa massagem tradicional chinesa milenar de dois mil anos. Então, venham comigo! Ok. Ok, agora eu vou me deitar, tá ok? Ok. Just stay looking to me. Ok? Ok, agora eu vou me deitar e ele vai começar a realizar a tradicional massagem chinesa. Ok. Ok, ok. Ok, então eu vou me deitar no meio da câmera, só para ver se tudo está ok. Ok. Legal. Ok. Para ver se tudo está ok. Ok. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 PAIN TENSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HABES O HUFFIL Na CIDADE NO BRASIL